Que bom, gente! Ai, meu Deus! Lulu! Lulu! Dá beijo, mamãe! Tentei pra gente ver um filme Pra nós vamos ver um filminho Baba! Baba! Agora eu tô recreio, amor! Agora eu tô recreio, amor! Agora eu tô recreio, amor! ... Babalu! Vem, princesa, vem cá! Lulu! Lulu! Vamos lá, papai! Aqui, 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 aqui! Vem, olha! Onde tem aí, gente! Achei o pijão Onde tem? Achei o pijão. Onde tem pijão? Lulú Lulú Lulú, sua mãe está com saudade de você Fala oi mamãe Mamãe, mamãe Ai, 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 lembre, lembre Babalu Senta Não, não é assim não, é pra sentar Depois eu te dou a comidinha Isso, agora pode Pula quem gosta de banana Pula, pula banana Pula Quem gosta de banana Pula, pula, pula Pula, pula Pula Princesa Pula 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 É coup Pula Pula Pegu Vocês Pula 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 Pricion Pula 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 Voltei, voltei cedo hoje. Ô, ô, ô. Ai, filha da puta. Oxe, quem é? Quem é essa fera? Lulu? Você não vai me enganar de novo, não, né? Ai, ai, ai. Meu Deus, sai. Ai. Ô, Lulu, cheguei. Cheguei o papai. Ai. Ai, que emoção. Ai, meu Deus. Ai. Vem cá, filha. Fala comigo. Eita. Eita. Alergia. Caramba. Eita, Rinite. Que isso? Vem cá. Eu ia falar com o papai. Cadê? Cagou. Vem cá. Vem cá, minha pieta. Vem cá, minha pieta. Ai. Ai. Cadê? Vamos subir. Vamos. Vai. Vai. Sabe? É a coisa mais linda do papai. Ai, ai, ai. É. Amor, 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 amor pra caramba. É um. Um. Fado. Vamos. Eu não vou deixar isso, viu? Não, não, não. O filme trouxe ele mesmo. Marca do Gomes, achei que ele vai estar bom. Mais isso aqui que tal coisa. Cara, moleque, tu tem a mesma marca do Ronaldo Fenômeno. Pô, é mesmo a cirurgia? Que isso, cara? Foi no mesmo carro, né? Tô? Ele tá travado. Meu irmão, pode ir. Cheio de medo. Tá Babalu. Tá Babalu fazendo uma cigarrinha duas vezes. Fazer uma volta. Fazer uma volta. Babalu. Não. Caraca, ela me mandou. Ó, tá aqui. Não. Que grossinha. Filha, não. Babalu. Muito bela. Ah, moleque. Que coisa mais linda. Ó, Babalu. Na verdade, foi a Josela que ensinou, né, filha? Não. Assim não. Não, Babalu. Sentadinha. Babalu. Ou. Algum. Algum. Ah! Estou maluco. Fai! Estou maluco. Fai! Para! Para! Fai, garota. Para Ah, eu compro uma caminha pra ela A gente tenta, Zé A gente tenta, olha a caminha dela É fofão, é um sofá Maria, Maria Balu Rabo pra mim não, caralho Babalu 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 Ai É pra me dar um beijinho, filha Vem cá Não tem jogo Só batendo na porta Ele levando na merda Vai ter uma coisa só pra ele Antônio, querendo, só um ombro do lado, só pra ele Não tem como jogar Não tem como Não tem como jogar A esposa é a peda A esposa é a peda A esposa é a peda A gente voltou na merda Ah, filha, mas o neto Será que é? Mas o Antônio Tem que ter pelo menos seis pessoas Eu não tenho que pagar o neto, sabe? Mas essa outra vez Ela levou o julgão O neto, o neto, o neto dela Que preguiça Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Amor que não se repete Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde fui? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim